Olá, gente. Boa tarde. A paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Santo, santo é o nome do Senhor Jesus. Vamos fazer uma oração, irmão, para que o Senhor venha nos abençoar, para que o Senhor venha nos dar a cura. Quando a gente ora, irmão, a gente recebe bênção, recebe vitória. Não vamos parar de orar nunca, irmão. Cada oração é uma chave de resposta. Quando a gente ora, o céu se abre. Deus, Ele age. Então vamos orar, vamos clamar, vamos pedir, porque quem pede, recebe. Então vamos pedir. E para você que está me pedindo oração, é você mesmo que disse que não está aguentando mais, que está passando por muita luta, muita tribulação, eu digo para você, descansa o teu coração, porque o Todo-Poderoso, Ele está cuidando. Ele está cuidando de tudo. Aleluia. Somente creia, tenha fé, não duvide. Porque tudo que você está passando é para a honra e glória do Senhor Jesus, para que a gente se humilhe mais na presença do Senhor. Às vezes o Senhor permite que passamos por algo, por dificuldade, porque precisamos mais se humilhar aos pés dEle. Precisamos clamar mais. Então vamos orar, vamos clamar. Aleluia, glória a Deus. Santo, santo é o nome do Senhor Jesus. Tantas pessoas passando por luta, irmão, por dificuldade, com os filhos na droga, nos vícios, famílias se separando, enfermidade, por doença, por tudo, irmão. Mas eu digo para você, tudo que nós estamos passando, nada se compara com o que o Senhor passou por mim e por você. Então eu digo para você, aguente, porque tudo passa. Só não passa as palavras do Senhor e o amor que Ele tem por mim e por você. Vamos continuar. Vamos lutar. Não desista. Não desista. Porque Deus é contigo. Deus vai te dar vitória. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus. Essa causa na justiça vai ser liberada. Essa enfermidade vai ser curada. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Somente creia. Tenha fé. Tenha fé, irmãos. Sem fé é impossível agradar o Senhor. Então vamos pedir, irmãos. Eu suplico a vocês. Eu não sei o que vocês estão passando. Eu não sei onde é que está o problema. Mas eu digo para você, a solução é o Senhor. Não olhe para o problema. Olhe para a solução. E a solução é o Senhor. É o Senhor. Então dobre seu joelho e clame ao Senhor. Glória a Deus. Nosso Senhor. Ele é lindo. Ele é maravilhoso. Ele é perfeito. Então Ele vai te abençoar. Ele vai restaurar a sua vida, irmão. Onde tiver algo, o Senhor vai fazer a obra. Somente creia. Tenha fé. Amém? Glória a Deus. Eu acho lindo, irmão. Quando eu vejo alguém passando. Por mais que esteja passando por dificuldade, por luta. Eu olho para ela e eu vejo um sorriso, irmão. Uma alegria, irmão. Sabe por quê? Porque ela sabe que vai passar. Porque ela sabe que o Todo-Poderoso está cuidando. E Ele vai dar vitória. É isso, irmão, que eu acho lindo. Então eu digo para vocês, meus amados e queridos, irmão. A solução é Jesus. A solução é Jesus. Adore. Louve a Ele. Clame a Ele. Vocês vão ter a vitória. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Vamos clamar. Abra o teu coração. Que o Todo-Poderoso vai encontro a ti. Amém? Glória a Deus. Pai querido, Pai amado, Pai misericordioso. Meu Pai, visita os teus filhos agora, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Toca, Pai. Toca. Faça uma obra grande na vida deles. Onde tiver o enfermo, o Senhor cura. Aleluia, aleluia. Onde tiver, meu Pai, os filhos na rua. Se drogando. O Senhor faça a obra na vida dele. Ah, Pai. Aliveia o coração daquela mãe que está sofrendo, Paizinho. Rapaz, tu és fiel. Tu és maravilhoso. Aleluia. Irmão, ressinta a presença do Senhor. Sinta a presença do Todo-Poderoso. Porque Ele está aí. Ele está cuidando de ti. Ele está te tocando. Dizendo, filha, acalme. Acalme. Eu vou te entregar tudo. Mas na hora certa, no momento certo. Descansa o teu coração. Louvado e agradecido é o nome santo do Senhor, Jesus. Ele é maravilhoso, irmão. E só Ele tem pra dar. Confie. Confie. Aleluia, aleluia. Não desista. Não desista. Deus é fiel, Deus é fiel. Mesmo que nós não merecemos, que nós não merece, mas Ele é fiel. E Ele está sempre de braços abertos para te receber e perdoar todos os seus pecados. Amém? Glória a Deus. Tenha uma tarde abençoada na presença do Pai. Que o Senhor Jesus, Ele venha te abençoar. Eu profetizo. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus. Assim como Elias profetizou na vida daquela viúva. Eu profetizo na vida de vocês. Que vocês vão vencer. Que vocês vão ser gloriosos para a honra e glória do Senhor Jesus. Porque toda honra e toda glória a Ele. Amém? Um beijo no coração. Fica na paz do Senhor Jesus. Amém?